Gente, eu não sei se o Flávio já mostrou esse outro pé de maracujá aqui pra vocês, ó. Que tem de tudo, gente. Esse aqui é aquele maracujá azedo, sabe? Aquele maracujá de... Que vem de mercado, que é esse grandão. O Flávio não gosta muito dele, não. O Flávio gosta daquele... Aquele do mato, sabe? Ele é mais docinho, só que eu não gosto. Eu não gosto. Só que esse maracujá aqui não foi pra frente, não, hein? Não sabemos porquê. Nós cuidamos do mesmo jeito do outro lá. Só que é que nem ele fala, né? É o maracujá do mato. Então, ele já se virou sozinho, como diz o outro. Aqui nós colocamos adubo, nós regávamos direto. Ó, pra não falar que nunca deu maracujá, esse pé aqui, que é quatro pés, esse pé aqui deu um maracujá. Deu um maracujá bem grandão. Mas deu um maracujá só. Depois não deu mais. Tá vendo? Ó. Mas, se Deus quiser, ele vai... Vai voltar e vai dar bastante maracujá. E aí, eu vou te ajudar. Eu tô te probando aqui. E aí, eu vou te ajudar. Tá vendo?